Em um momento fragilizado por conta das queimadas no Pantanal brasileiro, nos anos 70, ainda no início dos movimentos de preservação da natureza, o artista Frank Ragenberg já estava a um passo à frente, produzindo obras abstratas e expressando reflexões sobre as questões ecológicas. Sejam bem-vindos ao podcast Formas, meu nome é Gustavo Martins, idealizador e curador da Galeria Binária. Este é o nosso décimo episódio e vamos conhecer o artista polaco-brasileiro Frank Ragenberg e compreender a poética por trás de suas esculturas mais conhecidas. Bom, antes de prosseguir, gostaria de pedir que se inscreva em nosso canal e, claro, não esqueça do like. Bom, vamos continuar. Frank Ragenberg era pintor, escultor, gravador e fotógrafo. Nasceu na Polônia em 1921. Por conta do início da Segunda Guerra Mundial, refugiou-se na Rússia, onde estudou artes e engenharia. Em 1941, ingressou no exército polonês e lutou até o fim da guerra em 1945. Se mudou para a Alemanha e seguiu seus estudos na Academia de Belas Artes de Stuttgart. Kragenberg chegou ao Brasil em 1948. Seu trabalho como artista abstrato lhe rendeu um convite para participar da primeira Bienal Internacional de Artes de São Paulo em 1951. Durante a década de 50, continuou sua obra abstracionista. Porém, no final dos anos 50 e início dos 60, começou a produzir trabalhos resultantes do contato com a natureza. Naturalizou-se brasileiro em 1957 e, durante a década de 60, chegou a morar em uma caverna no interior de Minas Gerais, na região de Itabiri. Vivia solitário, sem nenhum tipo de infraestrutura, numa tentativa de comunhão com a natureza, e era conhecido como o Barbudo das Pedras. Nesse período, produziu muitas gravuras e esculturas em pedra, além de realizar experiências na fabricação de pigmentos extraídos da natureza. As queimadas e atividades irregulares na Amazônia e na região pantaneira do Brasil vêm sendo debatidas desde a década de 60. E em pauta estão sempre os mesmos problemas, como queimada, desmatamento e exploração ilegal. Nesse mesmo período conturbado dos anos 60, Franz Krasberg realizou algumas viagens para a Amazônia e asmantanal matogrossense, locais onde o desmatamento excessivo os chamou bastante a atenção. Em sua expedição, coletou raízes e troncos de árvores mortas para desenvolver esculturas, obras na qual levariam seu nome ao circuito internacional, por conta dos primeiros programas de meio ambiente e preservação ecológica dos anos 70. Se mudou para o sul da Bahia, um dos poucos locais com abundância de mata atlântica no nordeste do Brasil, a convite do arquiteto Zanini Caldas. Nas palavras do artista, sua obra é um grito de revolta, através de uma representatividade criada pela natureza a fim de poder se expressar através de esculturas pretas e vermelhos. As cores em sua obra têm duas representatividades, o vermelho, o fogo, enquanto o preto, a morte. Através das distorções propostas pelo artista, podemos navegar através dos veios calcificados dos troncos em pequenos detalhes vermelhos, ou realizar uma análise inversa, onde sua totalidade é vermelha com seus detalhes em preto. Ao apreciar uma obra do artista, é possível compreender o seu ativismo através das emoções que o material passa ao espectador. O artista veio a falecer em 2017, deixando um imenso grito para futuras gerações compreenderem e se conscientizarem sobre as questões relevantes do meio ambiente e da preservação. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas, aguardo você em nosso próximo episódio. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode nos enviar uma mensagem. Aguardo seu feedback.